Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro! Fale amigo e entre! E essa é a minha festa, festa muito esperada de cinco anos do canal Bolseiro, um encontro maravilhoso! Vamos lá? A festa do Bolseiro ocorreu na Toca Burger, uma hamburgueria temática, localizada em Mogi das Cruzes no estado de São Paulo, cada detalhe da festa foi pensado e de forma temática e tudo isso foi possível porque tivemos uma grande ajuda do Júnior Rodrigues, seus sócios e a sua equipe da Toca Burger e essa colbag do Bolseiro maravilhosa fez parte do kit de quem compareceu ao evento. E olha só o Lucas Rodrigues que é um dos sócios mostrando como é feito o hambúrguer exclusivo do do Bolseiro! Esse pola de porco ficou saboroso demais, o hambúrguer inteiro estava uma delícia! E para fechar o hambúrguer essa saladinha ficou maravilhosa de Coleslaw! Contamos com a presença de muitos amigos, entre eles influenciadores, inscritos do canal, membros do canal, amigos pessoais e claro a minha família! E os membros inscritos do canal puderam conhecer minha família, minha filha Lorena a mais velha e a Cecília a mais novinha, bem como a minha esposa Isabela Bolseiro! Toda a festa foi regada por música também temática e ao vivo de Henrique Trovador, que ficou conhecido na festa como Menestrel de Gondor! Música Além dos brindes maravilhosos, fazia parte do kit esse combo saboroso com hambúrguer do Bolseiro, obviamente uma batata e um refrigerante. Música E também tinha disponível no dia para a sobremesa, lembas! Música 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 E claro que não poderia faltar a dancinha do Eric, dessa vez ao som do Menestrel de Gondor. Música 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 E como tradição de toda a festa bolseiro, os convidados é que ganham os presentes. Música Então tivemos um sorteio maravilhoso das famosas canecas da Terra Leste, os livros de Tolkien pela HarperCollins Brasil, do Seth Lewis e alguns pôsteres raros. Música 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 Tchau, tchau. Eu também gostaria de deixar o meu agradecimento ao Thiago Rodrigues, que além de ser um dos sócios da Toca Burger, também é videomaker e ele que gravou essas imagens fantásticas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.